Tem duas formas de fazer a gola, uma fazer a gola retinha, na malha a gente usa mais, e fazer ela anatômica, que a gente usa isso mais no tecido plano, mas também pode ser usado aqui na malha, tá? Então, primeira coisa, eu vou pegar aqui a minha medida, clico no primeiro molde, clico no primeiro ponto e clico no segundo ponto. Aperto Ctrl, clico no primeiro molde, clico no primeiro ponto e clico no segundo ponto. Sempre sentido horário. Mas, Isa, por que tu fez só metade da peça? Porque eu sempre faço só metade e depois eu desdobro, porque se tiver que fazer alguma alteração, é mais fácil eu fazer com o molde dobrar. Vou pegar, ó, do P, que é a minha base que eu tô trabalhando aqui, 18.11. Vou fazer a anatômica primeiro, tá? Desenhar retângulo. Vou vir aqui, 18.11. Eu vou colocar 2 centímetros menor. Então, a largura, eu vou colocar 4 centímetros. 16.11. Aqui, o que vai ser a minha gola anatômica? Aqui vai ser o meio dela. Aqui, a parte de baixo, que eu vou curvar. Aqui, a parte de trás, que vai unir nesse pique aqui. E aqui, a parte de cima. Então, vou selecionar essa ferramenta que eu amo, uma das que eu mais gosto. Essa aqui é o Godeo, ó, tá? Vou selecionar, primeiro, essa que eu quero que fique na medida do meu decote. A segunda é que eu quero que fique na medida, porém, ela pode se movimentar de formato. E essa aqui é o meu centro. E aí, eu vou vir aqui, vou colocar 18.11. Vou validar. Aqui no centro, eu vou colocar uma linha de simetria. Esse aqui seria o meu molde pra uma gola anatômica. Uma golinha anatômica, onde eu vou ter costura aqui, costura aqui, costura aqui. Qual seria a outra, né? Eu vou pegar a mesma medida. 4, só que eu vou colocar 18.11. E validar. Como eu tô pegando aqui o meu decote básico, vou manter aqui e eu vou fazer isso aqui. Vou desdobrar. Essa seria uma gola. Corta uma vez. Esse aqui, a gente corta duas vezes.